No saudoso Serrinha, em Vitor Valdo Santos, Mineiro de Morte e Mela. Vamos lá! No cabelo da gala inteira, sua viola veio para amarelo. No braço dessa viola, inteiro de morte e mela. Quando Jesus nunca tira, o meu pé não foi mais perto. A onça morando, a árvore só sai pra ter que albedevo. Você de monta bonita mora um tempo, eu tô tirando. O rio, a carraim, mora um tempo, tudo acerto. Minha mãe morando, o peito, por isso eu me acalselo. Minha mãe morando, o peito, por isso eu me acalselo. Casamento é coisa boa, dois bonitos foram orando. Eu estou apaixonado, só agora me revelo. Ela fez o seu namorado, eu a manso e depois levo. Amanhã eu levo ela, que o seu trabalho selo. A viagem é perigosa e o aviso e não canseio. A viagem é perigosa e o UFC. A CIDADE NO BRASIL